O futebol no Internacional. Agora, me parece que ele tem alguns pontos que ele tem que evoluir 300%. Substituições. Ele não sabe fazer. Não sabe fazer. A leitura correta do que está havendo no jogo naquele momento. Que isso aí, o Elio Andrade, por exemplo, ia para o vestiário e trocava. No intervalo, todo mundo dizia isso. Otacílio também. Vários outros técnicos. Isso ele tem que corrigir. Ânimo. Não pode uma hora estar animado, outra hora estar desanimado. Não pode uma hora ganhar do Santos fora, do Santos fora não. Do Cruzeiro fora bem, sem sobressaltos. Ganhar tranquilo do Vasco da Gama. Ganhou o Grenal dando chocolate no Grêmio. Assim como eu disse que o Inter tomou chocolate no Grêmio, posso dizer que o Inter deu chocolate no Grêmio. Não interessa o resultado. 3x2 é mentiroso. O Inter podia ter feito 5x2. Toca 7 no Santos. Quer dizer, e depois toma 3 do Palmeiras. Começou jogando bem, errando gols. Eu até tenho uma informação que um dia eu vou dar desse jogo aí. Que não é que o Inter tenha entregue, tá? Antes que arrumem especulação. É o contrário. Mas eu vou esperar passar tudo aí, porque senão parece que o cara está sempre pendendo para A, B ou C. Mas o Internacional levou a sério o jogo contra o Palmeiras. Só que dali a pouco desandou. É pior. Se não tivesse levado a sério, aí tudo bem. Teria uma justificativa. Não, ia ajudar o Coelho e tal. Mas o Inter levou a sério e dali a pouco esmoreceu quando começou a perder gols com o Valencia e com o Alain Patrick. E na Libertadores ele só não foi semifinalista porque o Ener Valencia errou dois gols. Ele errou nas substituições? Errou. Perdeu de matar no Rio? Perdeu. Ele é um dos culpados? Sim. Mas o principal ainda é o Ener Valencia. que também pode ser o principal articulador, não é, protagonista. Ser o principal protagonista da ida do Inter até a semifinal. Então é contraditório. Mas é que preciso pontuar. Porque senão vira uma molecagem. Ganhou, está bom. Perdeu, está ruim. Uma hora o cara é o cara para os dois candidatos, outra hora o cara não vale mais nada. É que eu vejo ele, um treinador interessante. E tem muito mercado na Argentina. Mostra um futebol propositivo, que encanta, que faz o Inter jogar um futebol bonito e fazia tempo que a gente não via isso no Internacional. Porém, não é resultadista. Não é. E às vezes tem que ser. E é necessário, principalmente. É isso, time grande tu não pode vacilar.